Os Hobbits mais altos e que eram líderes entre os Pequenos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Cascalvas, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clica no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Cascalvas foi uma das três divisões originais da espécie Hobbit, juntamente com os pés peludos e os grados. Os Cascalvas eram os menos numerosos dos três ramos e originalmente percorriam as partes do norte das terras ocidentais. O nome original em inglês dos Cascalvas é Fellow Hides. Eles eram mais amigáveis com os elfos do que os outros Hobbits e tinham mais habilidade em linguagem e música do que em artesanato e antigamente preferiam caçar a cultivar. Sobre a origem do nome Fellow Hides, Tolkien fala no Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis. Fellow Hides. Isso tem dado dificuldade. Deveria, se possível, ser traduzido, uma vez que se destina a representar um nome com significado na língua comum, embora tenha sido criado no passado e, portanto, contendo elementos arcaicos. É feito do inglês Fellow mais Hide, cognatus do alemão Fallub e Haut, e significa Pale Skin, pele pálida. É arcaico, uma vez que Fellow, pálido, amarelado, não está mais em uso, exceto em Fellow Deer, gamo, e a pele não é mais aplicada à pele humana, exceto como uma transferência de volta do uso de peles de animais, usadas para couro. Mas esse elemento de arcaísmo não precisa ser imitado. Veja o número 3, 414, sobre a relação das palavras Hobbit especiais com a língua de Ruham. Então, no original, Fellow Hide significa Pale Skin, ou seja, pele pálida. Na nossa tradução brasileira, optou-se por juntar casca, no sentido de pele, com alva, que significa pálida, aglutinando em cascalva, que significa também pele pálida. Música Na aparência, cascalvas eram mais altos e mais magros do que os outros Hobbits, com alguns crescendo até 1 metro e meio ou mais de altura. Tanto a pele quanto o cabelo tendiam a ser claros, e nenhum cascalva jamais teve barba. Música Enquanto os outros dois ramos da espécie Hobbit eram de natureza pastoral e rústica, os cascalvas mantinham uma tradição de caça, e, portanto, eram naturalmente mais ousados e curiosos do que seus parentes, mas menos talentosos nas artes do cultivo e da agricultura. Música Isso era consistente com sua habilidade tanto na música quanto na fala, e seu amor pelas árvores e pelos bosques. Música Os cascalvas parecem ter habitado originalmente sob os beirais do sul de Verde Mata. Música Então, em 1050 da Terceira Era, eles fugiram da sombra e se estabeleceram na parte norte do rio Anduin. Música Mas essa migração não foi suficiente para evitar a sombra, e um século depois dos Pés Peludos, os cascalvas abandonaram suas casas no norte em torno de 1150, e cruzaram as montanhas ao norte de Valfenda. Música Música As tribos dos hobbits cascalvas viajaram lentamente pelo curso do Fonte Gris, e para o oeste através de Eriador. Música 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 Eles finalmente se juntaram a seus primos perto do Topo do Vento, onde se misturaram e onde suas naturezas aventureiras e intrépidas os tornaram líderes naturais dos outros hobbits que encontraram lá. Música Eles migraram então com eles para a região ao redor de Bri, em 1300, na Terceira Era. Música Música Trezentos anos depois, no ano 1601, dois irmãos cascalvas, macho e blanco, viajaram para o oeste novamente de Bri com seus seguidores, e cruzaram a Ponte dos Arcos de Pedra, mais tarde a Ponte do Brandevin. Música 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 Eles se estabeleceram na terra vazia que encontraram lá, que lhes foram concedidas pelo rei Argeleb II de Arthedain, em cujo reino ficava. Esta era a terra que se tornaria conhecida como o Condado. Música Por volta desse tempo, as lendas entre os hobbits começaram a se tornar história com uma contagem dos anos, pois foi no milésimo sextcentésimo primeiro ano da Terceira Era que os irmãos cascalvas, macho e blanco, partiram de Bri, e tendo obtido permissão do Alto Rei em Fornost, atravessaram o rio pardo Baranduin com o grande séquito de hobbits. Música Passaram sobre a Ponte dos Arcos de Pedra, que fora construída nos dias do poderio do Reino do Norte, e tomaram toda a terra além para morarem, entre o rio e as colinas distantes. Música Tudo o que lhes foi exigido era que mantivessem a grande ponte em bom estado e todas as outras pontes e estradas, auxiliassem os mensageiros do rei e reconhecessem sua autoridade. Música Iniciou-se aí o registro do condado, pois a travessia do Brandevin passou a ser o ano 1 do condado. Música Com o passar dos séculos, as três linhagens distintas dos hobbits gradualmente começaram a desaparecer, à medida que se misturavam no condado. Música No entanto, cascalvas foram encontrados por muito tempo como chefes entre os clãs grados e pés peludos, e havia famílias que mantiveram uma forte linhagem de sangue cascalva, e a impetuosidade que a acompanhava. Música Então é isso pessoal, com esse vídeo nós fechamos a trinca das espécies dos hobbits. Pés peludos, grados e cascalvas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a sua page no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, e também visite o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvano ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e... um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho